O que eu quero é nesse fato O que eu quero é nesse fato Dez minutos de ideia Ela já abraçou E foi aí que eu sempre ia cair Eu nunca vi ninguém dançando como essa Eu nunca vi nenhuma dança como essa Em frente ela me deixa louco Eu nunca vi ninguém dançando como essa Eu nunca vi nenhuma dança como essa Em frente ela me deixa louco Em frente ela me deixou Mas ela me fazia Eu nunca vi nenhuma dança como essa Eu nunca vi nenhuma dança como essa De repente percebi Já estava encantando como essa